Olá, boa tarde. Boa tarde, gente. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso painel aqui hoje. Bom, vamos começar hoje, né? Vamos convidado para falar sobre quais são as novas competências, para falar sobre o mundo em transformação. E para quem que é essa palestra? Essa palestra vai desde para você, que é um desenvolvedor que está buscando ter um diferencial competitivo frente aos outros desenvolvedores, buscando ter uma melhor performance para aplicar as suas habilidades técnicas. Vai para você também ali, ou como empreendedor que está abrindo o seu negócio, abrindo a sua ideia, incentivando essa iniciativa e quer que seus times tenham um maior desenvolvimento, um melhor engajamento, uma melhor performance nisso. Como também vai para você ali, estudante, que está partindo agora para a carreira de trabalho e que tem um diferencial competitivo frente aos outros estudantes de como desenvolver, como se destacar, essa palestra é para você. Isso, por quê? Quem somos nós? Eu me chamo Aitam, hoje eu sou responsável pela área de desenvolvimento e inovação numa multinacional, lidero grupos, equipes de inovação, de engenharia, onde, através de avaliar tecnologia e implementação, sou também diretor de gente, gestão e inovação da FAG, a Federação de Jovens Empreendedores do Estado de Goiás, e para quem não conhece, busquem conhecer, porque é um dos ecossistemas que ajudam vocês nessas jornadas. E vou deixar a minha companheira de polga aqui se apresentar também, né? Bom, pessoal, boa tarde de novo. Eu sou a Ana Carolina, estou aqui junto com o Aitam. Por curiosidade, nós somos casados também, estamos aqui, é uma honra falar juntos para vocês. Sou Headhunter na Fox Human Capital, eu trabalho com recrutamento de executivos para o agronegócio, especialista em perfil comportamental, desenvolvimento de pessoas. Minha maior missão é mostrar para as pessoas que o crescimento profissional, o crescimento do negócio e daquilo que ela está fazendo depende, a maioria das vezes, dela e depois do mercado, depois da técnica. A gente vai trazer vários dados a respeito disso aqui, para explicar para vocês a importância da soft skill no desenvolvimento e no crescimento profissional, tá? Vou ficar aqui assistindo um pouquinho, o Aitam vai começar com vocês e depois eu entro para falar um pouquinho. Mas, antes da gente entrar especificamente no conteúdo, é sempre bom contextualizar o que seria esse mundo em transformação. O mundo em transformação... Estou apanhando esse negócio. O mundo em transformação, então, vem desde essa maior demanda por processos globalizados, por maior avanço tecnológico, o que está forçando as organizações a rever a forma de atuação delas frente aos seus funcionários, frente ao negócio. Isso faz com que ela precise cada vez mais se aperfeiçoar em como gerir os talentos com alta habilidade cognitiva, como também como criar ideias e artefatos para entregar valor a esse mundo. E isso faz com que defina cada vez mais em quatro pilares, onde eu tenho uma maior volatilidade, as mudanças acontecendo cada vez em volume maior, como em quantidade maior e agilidade para se aperfeiçoar a essas mudanças, se adequar, tem menos tempo, assim como o incerto, porque por mais que existe um grande volume de dados, esse volume de informação não necessariamente serve para prever o futuro dos acontecimentos, assim como complexo, pois a interação, como a conectividade dessas informações, levam a que as estratégias normais, tradicionais de gestão de risco e tomadas de decisões já não sejam válidas. E é ambíguo, uma vez que existem diferentes perspectivas com essa globalização que se levar em consideração na tomada de decisão. Então, tudo isso se reflete nos negócios, tanto nos seus colaboradores quanto nos seus clientes. E aí, nisso, a gente também tem alinhado a expansão tecnológica, dessas mudanças organizacionais, de ambientes geograficamente distantes, coisas que antigamente não tinha. Além de que tudo isso leva ao profissional de hoje não ser mais avaliado só pelas habilidades técnicas que ele tem, mas também pelas habilidades comportamentais, onde esses conhecimentos, atitudes, habilidades, vão fazer com que seja o diferencial dele no mercado. Segundo a McKinsey, uma consultoria de gestão, IRH, ela prevê que até 2030 vai ter uma demanda exponencial dessas habilidades comportamentais. Uma vez que a automação de processos, a robotização de processos, é previsto que a demanda por essas habilidades sociais e emocionais tenha um crescimento de 22% a 24% no mercado de trabalho e habilidades como liderança, gerenciamento de pessoas e empreendedorismo cheguem a crescer até 30% frente às outras. Ah, mas o que é essa demanda? É a decisão em contratar um profissional ou não, ou ele se destacar ou não, frente ao mercado. E segundo o relatório emitido pelo Fórum Mundial de Economia, em 2020, o futuro do trabalho reflete essas demandas. Uma vez que tem ambientes remotos e um home office produtivo, o conhecimento por meio do EAD, que são situações que a gente já tem vivido, mas a projeção de estimular isso é maior, uma capacidade de autogestão, a estabilidade pela rede de contatos, então o seu networking força a sua estabilidade, não mais o seu emprego, trabalhar por um propósito, por uma visão de futuro e a busca por uma maior estabilidade entre a vida pessoal e profissional. Não mais os colaboradores que você trouxer para dentro da sua empresa vão ser lidados somente por, ah, não, estou recebendo meu salário, estou recebendo isso, mas eu não tenho uma vida sustentável, não tenho uma vida equilibrada. Isso, cada vez mais, vai deixar e vai ter uma demanda maior no ambiente de trabalho. E o que que entra esses ambientes de soluções inovadoras? Uma vez que esses ambientes, por si só, eles trazem uma maior incerteza, eles trazem uma maior volatilidade, eles trazem uma maior complexidade pela característica desses ambientes, eles potencializam esses cenários. Então, cada vez mais, você vai precisar de pessoas mais refinadas emocionalmente para performar melhor e aplicar essas habilidades técnicas na prática. Mas a gente tem uma variável em comum que até hoje não se alterou, que é, todos os negócios são feitos de pessoas para pessoas. E é sabido que as pessoas entregam melhores resultados quando estão felizes. Ah, mas como assim? Segundo o estudo, e aí é um clássico de quem já estuda metodologias ágeis, Scrums, segundo estudos, a gente consegue prever tanto a melhor performance de um time quanto a queda de performance do time, fazendo o monitoramento da felicidade desse time. Então, aqui é um exemplo onde a linha preta, eu tenho o monitoramento da felicidade, da moral do time, e a linha em cinza é a velocidade ali de entrega dos pontos de sprint desse time, onde, antes de uma queda de performance, a gente consegue observar uma queda na felicidade, levando àquele dilema do ovo e da galinha. Não é a entrega de resultado que leva à felicidade, mas a felicidade estimula a entrega de resultado. Então, vale a pena a gente investir na felicidade no trabalho? E segundo pesquisas da Harvard Business School Review, sim, pois profissionais mais felizes, eles entregam até 300% mais inovação, eles entregam 85% mais eficácia e eficiência, e eles entregam 31% mais produtividade, além de diminuir demissões em até 55% das instituições avaliadas, das empresas avaliadas, e síndrome de burnout em até 120% diminui essa chance, levando a, realmente, profissionais quando estão felizes, além próprio do ambiente, de estarem, a energia mental dessas pessoas para soluções criativas estarem desobstruídas, também favorece a novas conexões por neurotransistores para chegar à resolução de problemas. Isso faz com que seja viável aplicar na felicidade, focar em felicidade nos negócios. Mas, então, o que seria a felicidade? Bom, a felicidade seria quando a sua realidade, ou a realidade, é superior às suas expectativas físicas, emocionais e espirituais. Mas, como desenvolver essa habilidade? Desde como eu consigo balizar isso, como eu consigo evoluir isso? E esse é um ponto que eu vou deixar para a Ana Carolina falar. Bom, uma coisa que eu acredito muito, eu sou formada em engenharia florestal, tá, gente? E trabalho com recrutamento de pessoas. É que a gente realmente tem que trabalhar pelo que a gente acredita. E que essa felicidade ajuda a gente, inclusive, a se transpor aos problemas, aos desafios, que sempre vai ter quando você quer fazer uma coisa diferente, quando você quer empreender, quando você quer jogar alguma coisa no mercado que é totalmente diferente do que acontece agora. Então, a felicidade, quando se trata em gerar resultados, quando se trata em projeção de carreira, ela está intimamente ligada a você escolher da maneira correta aquilo que você quer fazer. Então, por exemplo, ah, eu quero ser desenvolvedor, eu quero criar uma startup, eu quero fazer alguma coisa de empreendedorismo, ou eu quero trabalhar numa empresa que seja assim. Beleza, o que faz sentido para você? Qual é a profissão que faz sentido e qual é a empresa que faz sentido? Eu falo bastante para as pessoas que eu oriento a respeito de recrutamento e seleção, que às vezes as pessoas e empreendedores, os profissionais e empreendedores, eles estão nos ambientes errados, buscando empresas erradas para trabalhar e se envolvendo em projetos errados. Eu vou contar um pouquinho aqui sobre a minha pessoa. Eu já tive startup, gente, de comida, tá? E o meu projeto é ajudar pessoas. E eu tive uma startup de comida. Não tinha nada a ver comigo. Aí, naquela negócio de modinha, né, de fazer startup e tal, eu queria ter a minha e achei um projeto e segui. Participei de pré-aceleração, validei, fiz MVP, um monte de coisa. Na hora que chegou no desafio do negócio, eu falei, vê, isso não faz sentido para mim. Na hora que o negócio começou a apertar, tipo, eu vou ter que investir mais tempo e tal, falei, cara, será que isso é mesmo para mim? E nisso foi mais ou menos uns seis meses gastando tempo, energia, dinheiro, colocando dinheiro, capacitações, investindo em tecnologia, coisas que precisavam. E eu gastando com isso e aquilo não fazia sentido para mim. Depois, claro, eu aprendi isso, eu entendi isso depois de ter vivenciado esse momento que foi importante. Mas se eu vivenciei, eu estou aqui para falar para vocês que tem coisas que você precisa olhar. Primeiro, para escolher o projeto que você vai entrar, o projeto que você vai executar, a empresa que você quer trabalhar, independente da fase que você tiver. E aí tem um negócio que a gente fala, para você empreender e ter resultados, para você ter uma startup top, para você ser um profissional top, você precisa entender sobre soft skill. E o que é soft skill? Alguém aqui já ouviu falar sobre o que é soft skill? Sim? Levanta a mão, quem já ouviu. Ah, boa. Valeu. Soft skill é, basicamente, competências comportamentais. A gente tem um negócio que chama hard skill e a soft skill. A hard skill são as competências técnicas. O desenvolvedor precisa saber desenvolver e programar. O engenheiro precisa se formar em engenharia para poder atuar com a engenharia. Isso é a hard skill. Isso é uma competência técnica que você precisa ter. A soft skill, que está muito falada no mercado, quem não entendeu, quem não conhece, por favor, comece a pesquisar e entender a respeito disso, porque já está ultrapassado você não entender. A soft skill está relacionada a comportamento, a comunicação, liderança, como um profissional se comporta diante de pressão. Será que ele sabe entender? Ele tem uma flexibilidade cognitiva de entender, sistemas, por exemplo, ah, eu tenho que entender marketing, tenho que entender da programação, tenho que entender de pessoas. Então, entender de várias coisas ao mesmo tempo, isso é soft skill. É o comportamento do profissional e isso cada vez mais, tanto para empreender, como para se empregar, tem sido extremamente importante e falado. E tem uma frase aqui que fala, a frase fala, sua empregabilidade, mas eu troquei ali por trabalhabilidade e vou explicar o que é. Sua trabalhabilidade está condicionada à atualização permanente das suas hard skills, que são as competências técnicas, mas o que tornará diferenciado e competitivo em seu segmento de atuação serão as suas soft skills. Você já viu aquela pessoa que já fez vários cursos, que sabe bem fazer uma coisa, mas ela não prospera? Ela não consegue crescer? Ela está sempre no mesmo nível? É porque aquela pessoa, possivelmente, possivelmente, tem várias outras possibilidades aí, mas possivelmente aquela pessoa, ela sabe muito, mas ela não sabe se comunicar, ela não sabe vender aquilo, ela não sabe liderar um time para fazer aquela ideia sair do papel e botar essa ideia para acontecer. Então, ela tem a hard skill. E a hard skill, ela é importante, porque se o desenvolvedor não souber desenvolver, não tem programação, o negócio não acontece. Mas, só isso fica pequeno. O projeto não consegue pegar, talvez, uma escala. E aí, o que se fala muito em ambientes de startup? Duas coisas. Primeiro, o projeto, investidores, tem investidores que falam assim, ah, eu vou investir nesse projeto por causa dos empreendedores e não necessariamente por causa do projeto. Por quê? Porque eles sabem, e eu já escutei isso da boca de muitos investidores, eles sabem que se eu pegar aquela pessoa e colocar em qualquer outro projeto, as características delas comportamentais vão fazer com que ela desenvolva qualquer outra coisa. A vontade dela de fazer acontecer, a resiliência, a história que ela já viveu, aquilo vai fazer com que ela consiga desenvolver ou trabalhar em qualquer outra coisa. E aí, quando a gente volta aqui, essa questão da soft skill, até para recrutamento e seleção, ela é muito olhada. Quando eu vou trazer alguém para uma startup, ou quando eu vou levar, colocar alguém para liderar o time, ela é muito olhada. Tem gente, e eu escuto muito isso dos meus clientes, falando assim, Carol, eu prefiro que você traga alguém que está disposto a aprender, que é curioso, que tem iniciativa, soft skill, soft skill, do que alguém que já sabe de tudo, mas que não está aberto para eu ensinar ou para eu mostrar o que eu preciso que ele faça aqui dentro. Então, tem muita gente que acha que, ah, eu não consigo, não vou conseguir um trabalho, não vou conseguir desenvolver o meu negócio e tal, tenho pouca experiência. Cara, o mercado está muito aberto para isso. Tanto o mercado de empresas, de empresas de inovação que estão contratando pessoas para essa área, como também os investidores, como também os empreendedores. E aí, o que é a diferença de empregabilidade e trabalhabilidade? Empregabilidade é conseguir um emprego. Trabalhabilidade é conseguir um emprego, não. Empregabilidade é ser empregável. Trabalhabilidade é a habilidade de estar apto para um trabalho, que seja empreender ou que seja empregar. Então, para mim, só mudou aqui a palavra, mas é o mesmo contexto. A hard skill precisa ser desenvolvida de tempos em tempos, atualizada, porque muitas coisas estão acontecendo no mundo acelerado que a gente está hoje. E a soft skill é um dos pontos mais importantes. Eu vou trazer percentuais aqui para vocês verem. E aí, soft skill e inovação, o que tem a ver, né, gente? O que você está falando de soft skill aqui no meio da Campus Party? É muito simples. se você for olhar o cara que você mais admira ou a mulher que você mais admira que fez uma startup de sucesso ou que criou um negócio de sucesso ou que trabalha numa empresa e conseguiu chegar, virou CTO da empresa, virou CMO, COO da empresa. Se você for olhar para essas pessoas, o que elas fizeram? O que essas pessoas fizeram? Elas só fizeram um trabalho executado ali conforme as normas ou elas foram, igual eu falei, resilientes, souberam comunicar, começaram a liderar pessoas, através do trabalho dela, ela começou a influenciar outras pessoas para gerar os resultados que ela precisava. Então, quando você olha para projetos de inovação que normalmente exige uma inteligência emocional muito grande também, que é uma soft skill, é extremamente importante desenvolver isso. É trabalho sob pressão, trabalho sob pressão, criar coisa nova, rápido, ser criativo, ser inovador, ser ousado, são muitas coisas que vem do ser humano que a pessoa vai precisar aplicar e se desenvolver ali do que só a questão técnica. Então, quando eu falo só técnica, não significa, gente, vou ficar repetindo isso, que a técnica não é importante. Ela é importante, mas a soft skill acelera a técnica. se você tem, se você é uma pessoa que lidera, que consegue pegar um time e falar, cara, vamos resolver isso, vamos desenvolver e tal, se você tem essa capacidade, é como se você, eu falo que liderança é como se você conseguisse escalar para apósito. Porque você traz outras pessoas junto com você para fazer a coisa que você acredita e faz elas acreditarem naquilo também. Porque se elas vêm, elas também acreditam naquilo. Então, o que tem a ver soft skill e inovação? tudo a ver, tudo a ver com o startup, tudo a ver com os projetos. E quais são as soft skills mais demandadas no contexto atual de negócios? Naquela pesquisa que o Aitam falou, do relatório do futuro do trabalho, eles elencaram 15 soft skills, 15 comportamentos, competências importantes. Dessas 15, gente, olha só, o relatório de 2020, dessas 15, 67% eram competências comportamentais. De 15 competências importantes para o futuro do trabalho, 67% estavam relacionadas a habilidades comportamentais. Inteligência emocional, pensamento analítico, inovação. Tem um cara que eu acho bem legal, ele fala que inovação é quando a criatividade emite uma nota fiscal. é quando você usa a sua habilidade de ser criativo, de pensar coisas diferentes, de solucionar problemas e você consegue fazer com que aquilo emitir uma nota fiscal, ou seja, gera um resultado, vira uma venda, quando vira uma venda é porque virou uma solução para alguém. E olha só, aprendizagem ativa estratégia de aprendizagem, resolução de problemas complexos, gente, na parte industrial tem muito isso, de ter questões que você tem que entender rápido, ter o raciocínio rápido, às vezes até a lógica rápida e conseguir resolver aquilo em um sistema de pressão. Então, pensamento crítico, criatividade, originalidade, iniciativa, liderança e influência, uso, monitoramento, controle de tecnologia, design de tecnologia e programação, resiliência, tolerância, estresse e flexibilidade, raciocínio, resolução de problemas e ideação, resolução de problemas na experiência do usuário, mentalidade de CS, análise de avaliação de sistemas e persuasão e negociação. 15, se eu tivesse, se eu tivesse, não, eu tenho também, mas quem tem a necessidade de criar um plano de carreira, uma projeção de empreendedorismo, de empresa, mas entendendo isso como você, como profissional, eu pegaria isso aqui, colocaria de um a dez o que eu tenho de cada um e montaria um plano de ação em cima disso aqui. Se você buscar a se desenvolver em cima disso aqui, principalmente falando das habilidades comportamentais, você já está num caminho ótimo quando se fala de soft skill, tá? E aí, olha só, outra pesquisa. O LinkedIn pesquisou, quem conhece o LinkedIn, gente? Quem não conhece, também é outra coisa que tem que botar no radar para entender e conhecer. O LinkedIn é uma rede social profissional, tá? Onde acontecem muitas conexões, tanto de negócios, como também de emprego, tanto empresa com colaborador, como empresa com empresa, tudo que está relacionado a profissional é um Instagram profissional, basicamente. E aí, o que acontece? O LinkedIn fez uma pesquisa com 600 milhões de profissionais pelo mundo e quais eram as maiores exigências e diferencial competitivo entre eles. O que é que eles mapearam? Persuasão, empatia, inteligência emocional, adaptabilidade, colaboração, flexibilidade, criatividade, liderança e gestão de pessoas, organização e assumir riscos. Essas aqui, numa pesquisa feita pelo LinkedIn, foram as principais soft skills para o mercado de trabalho, para o ambiente de trabalho, não só como empregado, mas também como empresa. E aqui, essa aqui é sobre startup. Quais as soft skills mais valiosas para uma startup? Olha aqui, as tops. Pensamento crítico e criativo. O que significa isso? A gente está lá em um grupo, lá no hackathon, pensando em uma ideia e tal, e a pessoa joga uma ideia extremamente viajada que você sabe que não vai dar certo. Você tem um embasamento, você já estudou o negócio, você sabe que aquilo não vai dar certo. Então, você precisa ter esse pensamento crítico para mostrar que aquilo realmente não é a solução adequada e a criatividade, inclusive, para mostrar possibilidades, sair do problema. Não só ficar... Tem muita gente que é acusador, né? Tipo, fica, ah, não, está errado. Não gosto, não concordo. Então, ter essa malevolência, vamos dizer assim, para conseguir fazer com que a ideia vire. Habilidade de comunicação, independente, tá? Da hora que você estiver trabalhando. Claro que tem áreas que você vai ficar mais você mesmo, ali na frente do computador e tal, e pronto. Só que mesmo assim, você precisa saber comunicar com o time, com o seu liderado, o que é o desafio que está acontecendo aqui, qual é o relatório, como que as coisas estão acontecendo, mostrar os pontos que você está vendo no mercado de tecnologia que poderiam ser implementados. Então, ter essa persuasão para até mesmo fazer com que o projeto consiga uma escala maior. Então, independente do que você está fazendo, a comunicação é importante. Observação, adaptabilidade, saber controlar as emoções. Gente, tem coisa pior, quando você pega e faz um negócio, você gastou seis meses, igual eu lá com a Uau Pratos, que chamava a minha startup. Seis meses com aquilo e depois, vê que o negócio deu tudo errado, que não é aquilo. precisa ter um controle emocional. Numa dessas, você desiste de empreender. Você desiste de fazer as coisas. Então, entender, ter esse pensamento crítico, de entender, opa, eu errei por causa disso, esse não era o meu projeto, o caminho era para esse lado, era isso que tinha que acontecer e tal, isso é um pensamento crítico. E fazer isso virar, e ter a resiliência e a adaptabilidade em relação às coisas que estão acontecendo. Então, a gente precisa ter isso também e estar aqui como característica da startup. Pensamento lógico, solução de problemas, desenvoltura, ser inovador, ter espírito colaborativo, ser analítico, capacidade de lidar com certezas. Quando a gente fala aqui de espírito colaborativo, a gente pode perceber que tem muitas pessoas que, primeiro, vai criar uma startup e fica, eu não vou contar para ninguém, vai que me copiam. Já viu isso? Quem já viu isso? Vai, fala. Gente, o que eu mais vejo? Não vou contar para ninguém, vai que me copiam e tal. Cara, hoje, você tem que saber, eu penso assim, aí é a Ana Carolina, a gente precisa ter pessoas para a gente conseguir alavancar o negócio. Você já viu um negócio top ser feito sozinho? Não vi, você vai ver muitas pessoas falando que não tem como isso acontecer. Então, você tem que saber falar para as pessoas certas. Principalmente, no começo, existem muitas pessoas que, na verdade, elas nem acreditam em você. E aí, se você falar, for comentar alguma coisa com elas, realmente elas vão falar, ah, não, não vai dar certo. O que é? Ela vai encarar com outro novo projeto. Enfim, é isso que elas vão falar. E, às vezes, esse seu décimo projeto, seu sexto projeto, ou, sei lá, o seu nono projeto, é o projeto que vai dar certo. Talvez, você precisou passar pelos setes, os últimos sete que você fez, para chegar nesse oitavo, para fazer ele dar certo. Então, a questão, essa questão colaborativa, é estar com pessoas certas, estar no ambiente certo, e saber compartilhar, o que você precisa compartilhar, no local certo, com as pessoas certas. E um ponto importante, eu adoto isso, para mim, como profissional, sempre tenha mentores. Mentores, é uma palavra que está bem clichê, mentores de propósito, tá? Todo mundo virou mentor, todo mundo virou coach, todo mundo virou, eu sou formada em coach, não tem nenhum preconceito, eu acho que funciona, quem sabe fazer, né? Mas aí tem muito aventureiro no mercado aí. Mas todo mundo virou isso. Só que você precisa ter, o que é mentor, gente? Mentor é alguém que já passou pela sua jornada, e sabe fazer o que você está querendo fazer. Então, se você tem pessoas, que já passaram, e que podem acelerar esse processo, por que você vai querer reinventar a roda? Por que você vai querer? Então, hoje, qualquer novo projeto que eu queira fazer, a primeira coisa que eu vou fazer, eu olho dentro da minha rede, quem que eu conheço que já fez, ou que tem uma visão interessante a respeito disso. E eu vou em busca dessas pessoas, para trocar uma ideia, para falar aquilo que eu estou pensando, para mostrar como eu acredito que as coisas deveriam ser, e ver qual é a opinião dela sobre isso. Então, a gente precisa ter esses mentores, tá? Então, olha só, soft skill, pesquisa para o LinkedIn, pesquisa para, levantamento foi feito, com mais de 250 startups nos Estados Unidos. Essas foram as top soft skills, para uma criação de uma startup. Aqui, rapidinho, só para vocês verem, isso aqui é uma pesquisa que foi feita, numa empresa aqui em Goiás, sobre soft skill. E foi pesquisado, com os gestores dessa empresa, cara, para os profissionais que estão entrando aqui agora, trainee, estagiário, o que que são, o que que é importante para você, que essas pessoas tenham? E aí, o que que eles falaram? Capacidade de resolução de problemas, capacidade analítica, organização, assumir responsabilidade, habilidade social, inteligência emocional. Para eles, fazer isso, ter essas capacidades, e isso se desmembra em várias outras, outras instâncias, vamos dizer assim, dentro dessa macro, para eles, essas eram as características mais importantes, que os profissionais que estavam entrando, precisavam ter. E em resumo, o que que são as principais habilidades, que eu sugeriria, para que todos buscassem se desenvolver? Autoconhecimento, inteligência emocional, aprendizagem ativa, o que que é aprendizagem ativa? É você ver uma coisa, que você não sabe, e você mesmo buscar, de maneira, de maneira responsável, ou autorresponsável, vamos dizer assim, você mesmo buscar a solução para aquilo. Então, aprendizagem ativa, comunicação assertiva, pensamento crítico e criativo, liderança e influência, resolução de problemas complexos, flexibilidade e adaptabilidade, resiliência e tolerância a estresse, e capacidade de lidar com as certezas. Hoje, quando a gente vai trabalhar com, olhar para as empresas que estão recrutando, desde empresas de tecnologia, ou empresas de outros mercados, isso aqui, principalmente, para quem está entrando no mercado de trabalho agora, isso aqui, cara, é batata, é o que eles precisam. E aí tem um detalhe, como que você desenvolve soft skill? Você vai lá e faz um curso? Não é. Soft skill se desenvolve na prática, é praticando. Como que você desenvolve autoconhecimento? Começando, você lendo coisas que tenham a ver com você, para entender, opa, qual que é o meu perfil comportamental? Se eu for pegar, por exemplo, um disc, como é que eu sou? Eu sou uma pessoa mais comunicadora? Eu sou uma pessoa mais analítica? Eu sou uma pessoa mais fazedora? Ou eu sou uma pessoa mais planejadora? Como que eu sou naturalmente? E isso, inclusive, pode te direcionar para ter assertividade nos projetos que você vai se envolver e entender os pontos que você vai ter de desafio, porque a sua característica natural talvez é daquela forma. E esse autoconhecimento ajuda o profissional a acelerar a carreira. Por quê? Se eu sou comunicadora, por que eu vou ficar perdendo tempo trabalhando em uma coisa que exige tanta análise? Eu posso ser boa nisso também? Posso. Mas, sempre pode, gente, um comunicador, todo mundo pode desenvolver qualquer habilidade. Mas, se a minha natureza é comunicadora, se eu for trabalhar com algo que me exige mais comunicação, ou se dentro da minha startup eu pegar a parte de comercial para fazer, possivelmente, eu vou conseguir gerar mais resultados. Então, esse autoconhecimento, ele começa a impactar a partir daí. E aí, quando você começa a olhar para as pessoas que estão no seu time, entender como elas são também, pensar, poxa, fulano ali é mais analítico. Então, se ele ficar aqui na base, mexendo com isso, 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 ele vai ficar mais feliz, vai gastar menos energia e vai gerar ótimos resultados. E aí, eu volto. A gente tem que tomar cuidado com autoconhecimento, porque, às vezes, a gente descobre umas coisas sobre nós e a gente vive aquela síndrome da Gabriela, tipo, eu nasci assim, eu sou assim, para sempre assim, entendeu? E não é assim que funciona. A gente pode se desenvolver em qualquer coisa, se for o seu objetivo. Mas é importante, em qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente fazer um diagnóstico de como funciona. Uma empresa, quando um consultor entra para fazer uma alteração na empresa, para melhorar o resultado, ele não vem e faz um diagnóstico inicial? Da mesma forma, para você, tanto na sua startup hoje, entender isso, tanto na sua vida profissional, entender isso, tanto dentro do do que você quer empreender, entender qual que é o estágio inicial, qual que é o estágio que está agora. E aí, quando a gente vem aqui, inteligência emocional, gente, pensa, você está lá, dois, três meses, focado numa coisa, quando você vê, entrou dentro do seu estado, uma startup que faz a mesma coisa que você faz e tem até os diferenciais que você nem tinha visto. Dá para ficar louco com uma coisa dessa. Então, esse gerenciamento das emoções vai te ajudar a não se perder e não perder do propósito que talvez é empreender ou não perder do propósito que é você seguir na sua profissão porque às vezes, às vezes não, as coisas ruins vão acontecer, invariavelmente. Elas vão acontecer. Vai ter desafio, vai ter medo, vai ter coisa que você não estava prevendo, vai ter um monte de coisa. Então, é importantíssimo você ter essa questão da inteligência emocional no ambiente de inovação. E, olha aqui, a última aqui, opa, capacidade de lidar com incertezas. O que é a coisa mais incerta do que você trabalhar com uma coisa que não existe ainda, que é a inovação? Cara, não tem como. O Aytan, por exemplo, ele trabalha com inovação dentro de uma indústria e, de vez em quando, ele projeta os negócios malucos lá e é, vai, um milhão de investimento, um milhão e meio, seiscentos mil. Cara, pensa você ficar responsável por fazer uma coisa diferente que vai investir isso e pode dar errado. tem que ter realmente inteligência emocional e essa capacidade porque nem todos os fatores são conhecidos. O máximo que você pode conhecer, você vai conhecer ao longo da trajetória. Você vai estudar, vai conversar, vai entender, mas nem todos são conhecidos. Então, a gente tem que ter essa capacidade de, poxa, tem os dez por cento que pode dar errado. Tem dez por cento aqui que eu não tenho a mínima ideia de como pode acontecer. E isso também é importante aí nesse processo. agora vamos lá. É possível desenvolver a soft skill? Sim. Tanto para as organizações como para você como profissional. E aí, olha só, esse aqui é um estudo que foi feito, tá, com estudantes universitários. E o que acontece? Está meio ruim aqui, aqui essa linhazinha de baixo é o grupo controle e a linhazinha de cima que é a mais escurinha é o grupo que foi feito o estudo. O que que eles perceberam? Eles fizeram desenvolvimento de soft skill com programas colocando desafios de comunicação, ensinando técnicas, ensinando técnicas de liderança, colocando um para liderar o outro, com programas nesse sentido. E eles perceberam que no grupo controle, o que que é o grupo controle? Eram as pessoas que estavam ali na universidade mas que não passaram pelo programa. E o grupo acima teve um diferencial gritante de desenvolvimento nessas skills depois dos treinamentos de forma constante. Então, o que que isso aqui mostra? Para você que tem uma empresa, se você começar a desenvolver as habilidades comportamentais, colocando, hoje você apresenta um trabalho, você faz um projeto, lidera esse time aqui entre os estagiários, coloca entre eles, enfim, definir a sua forma, você consegue ter uma grande diferença. E olha só o que que falou ali. Para os resultados que esse teste estava esperando, as hard skills contribuíram com 15% para o fator de sucesso. As soft skills contribuíram com 85% para o resultado que essa análise estava esperando. E o que que é uma conclusão disso? Vou até ir direto aqui para o final. Os resultados da pesquisa mostram que as soft skills podem ser refinadas se tiverem uma estrutura adequada e padronizada em sessões de treinamentos. Ou seja, se você criar um programa que vai, para quem está empreendendo, quem tem uma empresa, você quer um programa que vai fazendo esse desenvolvimento constante das pessoas, você pode ter resultados diferentes com as pessoas fazendo e investindo nisso. E aí, opa, esse aqui está repetido. E aí, olha... Voltando ali, fazendo um comparativo para quem também, ah, eu não tenho empresa, mas eu quero desenvolver, aí entram as iniciativas como o Movimento Empresa Júnior, como alguma organização de evento, participar de alguma associação, né, Carol? Isso aí. E aí, para quem está fazendo isso sozinho, como eu olharia para isso aqui? Tá bom? Quais são as que estão, que são importantes aqui? Criaram um programa de treinamento? O que foi esses treinamentos? Eu iria buscar isso de maneira individual. Onde que é? Eu preciso de um treinamento de comunicação? Então, vou. Durante o ano de 2022, eu vou me desenvolver nas principais soft skills. Ah, preciso de alguma coisa que me desenvolva inteligência emocional? Então, vou lá, vou pesquisar. E aí, você faz esse ciclo de evolução e de desenvolvimento sozinho. E aplicar, né? E aplicar, exatamente. Não só treinamentos. Claro que você pode entender a técnica. Tem muitos conceitos por trás, mas você tem que se colocar em oportunidades. Igual o Aitam falou. Ah, vou liderar um time lá na igreja, ou lá no movimento Empresa Júnior, ou na FAG, ou em qualquer outra iniciativa. Se você tem essa dificuldade, é a hora de você começar a estudar e se colocar a prova para começar a fazer o negócio acontecer. E aí, aqui, é uma outra pesquisa em que, o que aconteceu aqui? Nesse caso, onde está essa barrinha cinza, é onde começou, começou, estartou um programa de desenvolvimento de pessoas, tá? Desenvolvimento de soft skill. A linha de baixo, que é a linha mais clarinha, é o grupo, é o grupo experimental. A linha de cima, é o grupo controle. O que que diminuiu aqui? Não dá para ver direito, mas, esse aqui, o que diminuiu foi o custo, né? O custo da operação do projeto, era uma indústria, Eles colocaram soft skill, desenvolvimento, eles conseguiram reduzir o custo da operação deles com o grupo que estava sendo desenvolvido em soft skill e o outro grupo basicamente permaneceu, deu uma diminuidazinha ali, mas basicamente permaneceu da mesma forma. E aqui, quando a gente olha para absenteísmo, a gente percebe a mesma coisa. O que que é absenteísmo? É, ah, eu não vou trabalhar atestado, não está motivado, enfim, isso gera bastante desgaste e desgaste financeiro para a empresa. Então, quando se estartou esse programa de desenvolvimento de soft skill, o número de absenteísmo caiu absurdamente em vista do que era no contexto original, tá? Quer fazer algum comentário? Bacana. E aí, a pergunta, vale a pena para o negócio e para o profissional dedicar tempo e dinheiro para isso? Aqui a gente tem uns numerozinhos também a respeito disso. Então, olha só, aqui a gente, também em uma indústria, tá? As plantas, em uma indústria, as plantas que aplicaram treinamentos, elas antes, elas tinham 126 empregados, depois tinha 125. Não teve diferença isso aqui, certo? As plantas que aplicaram treinamentos na produção anual também não teve muita diferença antes e depois. O custo variável por tonelada, olha isso aqui, era 3,19, caiu para 2,88, o pessoal com treinamento, tá? No de baixo ficou a mesma coisa, basicamente. Gente, você pensa isso aqui em tonelada, é muita coisa para uma produção, para a planta, para a indústria, é muita coisa. depois esse artigo ele faz essas contas. Aqui, turnovo é voluntário. Antes era 18%, depois virou 12%. Nas pessoas que não tiveram treinamento era 19% e foi 18%. E aqui, a parte do absenteísmo, era 7,4% e diminuiu para 4,2%. E aqui era 7,8%, ficou com 7,7%. E aqui, quando a gente olha para esse ponto aqui, a gente olha para os resultados que estavam sendo esperados. dessas pessoas. Melhoria de produtividade, aumento de foco, aumento da satisfação no trabalho e aumento de engajamento. Olha só, nos jovens, o quanto aumentou? Produtividade aumentou 33%, foco 44%, aumento de satisfação no trabalho 43%, aumento de engajamento 52%. Isso aqui, depois, e nos gerentes, aumentou 19%, aumentou 34% em foco, aumentou a satisfação do trabalho em 6% e o aumento de engajamento em 47%. O que a gente consegue entender disso aqui? Primeiro, que nos jovens, esses programas costumam ter um pouco mais de... um pouco mais de aderência. Isso, aderência, essa palavra. Bom, interessante observar que, por exemplo, satisfação do trabalho de um gerente que é uma pessoa mais sênior, não aumenta tanto com o programa, mas agora, com uma pessoa que está entrando no trabalho, aumenta 43%. E aí, voltando lá no começo, onde a gente vê que a felicidade, que é a percepção da satisfação do trabalho, aumentou, então, você pode esperar mais criatividade, mais produtividade, mais eficácia com esses programas de engajamento, né? Complementando, foi feito o cálculo, o pesquisador pegou e calculou tudo isso na ponta da caneta financeiramente. E aí, ele viu que o custo-benefício estava numa relação de 10 para 1. O custo-benefício, ele pega tudo que eu tive de retorno sobre tudo que eu gastei. Então, para cada R$ 1,00 gasto, ele teve R$ 10,67,00 de retorno. Isso, atingindo um número ROI, principalmente startup, tudo, é um número bem conhecido, de retorno sobre o investimento, de R$ 967,00 nesse caso, e nesse outro caso, um ROI de R$ 695,00 sobre o investimento. Então, são números muito vantajosos. além dos ganhos intangíveis, onde você aumenta a lealdade dos funcionários, você aumenta a satisfação no trabalho, aumenta a confiança, aumenta o estabelecimento de metas e objetivos mais efetivo, uma eficiência no trabalho, implementação de ideias novas e a conclusão bem sucedida dos projetos. Então, pensa tudo isso para você que está querendo fazer um negócio ou está querendo desenvolver isso, o quanto de retorno você não vai ter. Então, esses são os números para provar que sim, vale a pena aplicar dinheiro e gastar, não só dinheiro, mas tempo também em soft skills. Exatamente. Muito bem complementado aí. E aí, beleza. Como é que eu começo a desenvolver isso de forma simples? A gente sempre fala que constância é a chave. Eu quero desenvolver a inteligência emocional. Vou falar para vocês. Eu já fiz muito curso, já fiz várias coisas, já sou muito melhor, pode falar. Mas eu não sou perfeita ainda. Vamos dizer assim, que de 10% eu evoluí para 60%. Ainda tem mais uns 40% aí para rodar. Então, a constância é a chave. Você está sempre buscando se colocar a prova, se colocar em prática. Porque, por exemplo, se você consegue vender, sei lá, um milhão em um ano, você consegue aprender isso fica registrado. Então, se você precisar vender um milhão em um ano de novo, você vai conseguir. Mas você não vendeu dois milhões ainda. Você não vendeu três milhões ainda. Então, você precisa estar sempre descobrindo o que é o passo para a próxima, o que é o ponto para a próxima janela de evolução. E aí, olha só, coisas que podem te ajudar. Desde análise de perfil e de habilidades, tem muitas coisas no mercado aí que podem te ajudar. Mapear os principais gaps do time e priorizar, por exemplo, se você é líder de algum projeto. Rodadas de conversas sobre o tema, sobre soft skills, sobre, por exemplo, trazer um empreendedor ou trazer alguém, um profissional da empresa que já fez um resultado. Como é que ele conseguiu fazer aquilo? O que é que ele fez? Como que ele se desenvolveu? Qual característica ele tem? Começar a olhar para isso. Trazer depoimentos para estimular interações. Treinamentos, tanto presenciais como virtuais. Vídeos interativos podem ajudar também a fortalecer as habilidades do negócio. Então, tanto você fazer isso para você, como você colocar dentro da sua empresa. E o microlearning, que a gente fala, que são cursos bem rápidos e cursos com temas de pequenas durações, de dois minutos, três minutos. Vou falar, por exemplo, sobre inteligência emocional. Fazer vários vídeos pequenininhos, você começar a utilizar disso. É uma tendência muito grande no mercado para uma movimentação de carreira que tem sido muito corrida nos dias a dia. Você tem que ser pessoa, tem que ser profissional e tem que lidar com tantas tarefas no seu dia a dia como empresa. Então, essas são formas de você desenvolver isso. E aí, para quem tem uma empresa, isso aqui é uma coisa que a gente pensou baseada em tudo que a gente já estudou e vive. O que seria um design de um programa de desenvolvimento? ou para você que tem empresa ou para você mesmo para a sua carreira. O que você poderia fazer para desenvolver? Autoconhecimento, perfil comportamental começa por aí. Gerenciando a si mesmo, desenvolver-se como líder de uma equipe, planejamento e monitoramento de trabalho, entendendo a mudança no local de trabalho, entendendo o trabalho em equipe de maneira eficaz, entendendo gestão de conflitos no local de trabalho, resolver problemas e tomar decisões, aplicando treinamento no local de trabalho. Então, como que funcionaria isso aqui? Uma empresa, passa por tudo isso aqui, junto com o seu time, passo a passo. Primeiro, em ordem realmente, na ordem que está aqui. Passa por tudo isso. Ou você, como profissional, passe por tudo isso num programa de desenvolvimento seu, de autodesenvolvimento. Isso aqui, na nossa opinião, resume tudo que a gente falou, tudo que é importante em relação ao mercado de trabalho. E a gente sabe que as soft skills são competências mais abstratas, mais difíceis de você metrificar, de você definir se desenvolveu ou não. Isso você vai pegando muito com a experiência, com o dia a dia. Então, você pode utilizar de análise de perfil comportamental, que tem muita coisa online e gratuita na internet, e também de alguns questionários que existem também, padronizados e validados, tipo, teste de inteligência emocional, teste de liderança, essas coisas, para você começar pegando esses feedbacks e ir se desenvolvendo. Resumindo e concluindo tudo, a gente percebe que, e depois de todos esses números, que dá atenção para isso. Na carreira, na startup, na empresa, não é algo mais que é um diferencial, é algo que é primordial. Você olhar para isso, para a sua carreira, você olhar para isso dentro da empresa que você está, para o time que você tem, isso é primordial. Se eu pudesse deixar uma mensagem no seu coração aqui, para a gente finalizar, seria, cara, olha e potencializa para as suas habilidades naturais, entende o que o mercado quer, o que você não tem, e vai descobrir como fazer. Faz isso de uma maneira ativa. Não fique esperando que alguém te fale que você tem que fazer, que você perca uma oportunidade, já comece a olhar para isso agora, que você vai ver o tanto que você vai acelerar os seus resultados na sua carreira. Bom, era isso. Opa, o último slide não apareceu aqui, mas tudo bem. Nós agradecemos, gente, agradecemos o tempo de vocês, espero ter contribuído de alguma forma aí com vocês e com a carreira, e ficamos à disposição aí para o que vocês precisarem, dúvidas, enfim. Obrigado. Não sei como está o tempo, mas se alguém tiver alguma...